Você é um babaca, você é um idiota, eu não tenho medo de você, vocês são... A revolta era com os policiais do Garradope que fecharam uma festa clandestina de alto padrão nos jardins. Na zona oeste de São Paulo, apenas o ingresso custava 1.600 reais. Vamos... Vamos... Vai tomar conta de quem torna, vai pra favela... Vai pegar na favela, aí vocês assumem a... Os xingamentos e a fala preconceituosa são de Lisiane Gutierrez, uma das 500 pessoas retiradas da festa. Um dia depois do flagrante, ela postou uma foto nas redes sociais em um outro bar, na Vila Olímpia, zona sul da capital paulista. Ela também se dirige ao deputado federal Alexandre Frota, que acompanha as operações do comitê de blitz e esteve no local. Vocês são contados! A Socialite tem milhares de seguidores e gosta de exibir fotos de viagens e carros de luxo. Lisiane também coleciona polêmicas envolvendo artistas internacionais. Ela já processou o rapper Chris Brown por tentar tirar o celular da bolsa numa festa do cantor em Las Vegas. Em outra ocasião, foi expulsa de um show da cantora Dua Lipa, também nos Estados Unidos. Ainda sobre os xingamentos aos policiais, Lisiane postou que ainda não iria se pronunciar para não gerar mais polêmica. Eu não estou nem aí, vocês querem fechar a festa. Pô, eu estou nem aí, eu vou chegar. Agora, vamos para o porto. Tem uma audiência não roubada, não, a portaria não tem nada.